Por sentir saudade de minha terra, não suportando para lá voltei Pra rever de novo meu rincão querido, onde eu fui nascido, onde eu me criei Quase vinte anos que vivi ausente, tudo que deixei encontrei diferente Falo francamente, juro que chorei Eu fui à represa pra ver como estava, onde em menino eu aprendi a nadar Fui ver o monjó nos campos verdejantes, como é importante o rever recordar Mas fosse só isso não seria nada, quis rever a minha antiga namorada Foi esta casada, não quis me esperar A velha casinha feita de madeira, com pastar dos anos se desmoronou Ao ver os coqueiros com o hinho dos guachos, já não tendo cachos um deles secou Me fez recordar minha mocidade, e em mim cravou a maldita saudade Da felicidade que o tempo levou